E se o vilão na questão do plástico não seja de fato o plástico, mas sim a produção e o consumo excessivo? Segundo a ONU, o plástico é o maior desafio ambiental do século XX. Isso porque são produzidas 1 milhão de garrafas de plástico por minuto. Cerca da produção total de plástico, mais de 40% é utilizado uma vez só e apenas 9% é reciclado. Anualmente, 13 milhões de toneladas de plástico chegam ao mar. Em 30 anos, esse número deve aumentar para 33 milhões e assim teremos mais plástico no mar do que peixes. A palavra plástico se origina do grego plasen, que significa mudar de forma física. E, inacreditavelmente, foi criada em substituição dos marfins dos elefantes, que eram usados para compor objetos como pentes, guarda-chuvas e até bolas de sinuca. O consumo é tão grande para cada quilo de algas marinhas existem 6 quilos de plástico nos oceanos. Para se fazer uma única garrafa, usa-se mais água do que está dentro dela. E, se for reciclado, essa única garrafa economiza energia suficiente para manter acesa uma lâmpada de 6 horas. E o que os especialistas têm a dizer sobre o impacto do plástico? Nós, aqui no Laboratório de Ecologia de Bentes, desenvolvemos algumas pesquisas vinculadas principalmente a córregos, rios e riachos de Guarapuava e região. E o que a gente tem percebido? Que, principalmente na área urbana, o impacto visual já nos alerta em relação ao plástico. Por quê? Porque, chegando aos ambientes, principalmente de córregos urbanos, a gente visualiza uma imensa quantidade de plástico nesses locais. E o que a gente sabe? Que esse plástico, quando ele entra em contato com o ambiente aquático, todo o rio, riacho e córrego vai acabar desaguando num oceano e, consequentemente, contaminando todos esses ambientes aquáticos. E a outra questão se relaciona aos componentes que existem na resina plástica. Por exemplo, o bisfenol A. Então, o bisfenol A é uma molécula que sai do plástico em direção, por exemplo, aos alimentos. Isso é comum acontecer quando você usa, por exemplo, micro-ondas ou um aquecimento. Ou mesmo uma mamadeira que tem o plástico e ela é administrada com leite quente para criança. Isso faz com que da resina plástica se solte o bisfenol A, que é um monômero, uma molécula que é bastante tóxica. Então, foi comprovado que eles migram para o alimento. Por exemplo, quando você ingere um cafezinho, toma um cafezinho num copinho plástico, o café está quente e ele vai mover o monômero, ou seja, o bisfenol do plástico para o café. E isso faz com que você ingira uma quantidade diária desse material. Nós sabemos também que o plástico tem uma dificuldade muito grande, um tempo de decomposição muito grande, e isso faz com que ele se fragmente. Então, um dos principais problemas do plástico hoje visto é o microplástico, que acabam ficando no ambiente e entrando, participando das cadeias alimentares. Ou seja, quando um ser vivo serve de alimento para o outro, junto com esse alimento é ingerido plástico. E isso vai interferir diretamente na sobrevivência, tanto da fauna quanto da flora desses ambientes aquáticos. Elas também podem acarretar outros problemas vinculados principalmente ao ciclo de vida, à reprodução, à parte fisiológica desses organismos. E afetando também o quê? A existência dos mesmos nesses ambientes, que são tão importantes, porque a gente não pode esquecer que existe uma biodiversidade num ambiente aquático como um todo. Geralmente, a gente vê de forma mais corriqueira a ingestão de plástico em cães filhotes. Esse plástico vai servir como um corpo estranho, onde ele pode causar um processo de obstrução no trânsito gastrointestinal, levando o paciente a ter vômito, ter diarreia. E, eventualmente, pode ser necessária a remoção desse plástico, seja ela por via endoscópica ou até mesmo via cirúrgica. Mas, de qualquer forma, na grande maioria das vezes, esse paciente vai ser submetido a algum tipo de procedimento para que a gente consiga a remoção desse plástico. O tempo de decomposição do plástico é tão grande que o primeiro canudinho que usamos em nossas vidas ainda não está nem perto de se decompor. Escolhas individuais podem forçar as grandes empresas a substituírem suas embalagens. Em cerca de um ano, uma pessoa deixaria de consumir 45 quilos de plástico, entre eles canudinhos, sacolas plásticas, copos, que são praticamente de uso único e poderíamos expandir para embalagens de produtos. Outros países usam de táticas para acabar com o consumo, como a Irlanda, que a cobrança por sacolas diminuiu o consumo em 97%, a China, onde seu uso é proibido, e algumas cidades dos Estados Unidos, onde o lixo só é recolhido se estiverem embalados em papel ou bioplástico. Eu penso que uma das primeiras soluções seria essa ação que nós estamos fazendo. O fato de conversar, de se aproximar da comunidade, porque o plástico é uma responsabilidade social. Nós temos, sim, uma responsabilidade como consumidores no momento de adquirir produtos que têm embalagens plásticas ou que são armazenados em sacolas plásticas e assim por diante. Porém, também existe uma responsabilidade das empresas que a produzem. Porque, normalmente, também a gente tem visualizado que muitos desses plásticos que estão no ambiente, eles vêm das empresas que produzem e nós consumimos sem saber o real impacto que esse plástico causa no ambiente como um todo. Então, a educação ambiental surge nesse momento de sensibilizar, de aproximar esse conhecimento da população, mas também pensar numa educação ambiental crítica, que faça uma reflexão sobre o consumo consciente, sobre a utilização de outras formas de armazenamento desses produtos, e também, por que não, do estímulo à reciclagem do plástico. Porque, hoje, o plástico é um dos produtos que menos se recicla no nosso país. Então, também tem que existir uma preocupação e, principalmente, a reutilização e diminuição do consumo. Esperamos que tenham gostado desse vídeo sobre o consumo do plástico. E até a próxima! E até a próxima!